Passaram alguns anos desde a atualização deste modelo, que é a versão 4 do Vivo Active, e agora temos aqui a versão 5. Vou-te dizer, depois de correr vários quilómetros com ele, aquilo que eu gostei mais, quais é que são aqui os pontos mais relevantes e para quem é que este relógio GPS faz sentido. Tem um design simples, minimalista, não é muito grande, na verdade até é indicado para pulos mais pequenos, tem dois botões que permitem a seleção e tem também o touchscreen, que não só serve para navegar, mas também para selecionar. E o display é AMOLED. Tem uma ponte de 2.0 e uma resolução de 390x390, tem a intensidade luminosa suficiente para ver, por exemplo, a plena luz do dia e é produzido com Gorilla Glass 3. Já em relação ao peso, estamos a falar de 26 gramas, provavelmente dos equipamentos mais leves que a Garmin tem para oferecer. Mesmo com a luz solar a incidir, consegues verificar a informação e é interessante, depois também, claro, podes personalizar os dados que estão a aparecer, por exemplo, no mesmo display, teres 4 ou mesmo 6 dados ao mesmo tempo. Tem 4 GB de armazenamento para colocar músicas ou aplicações. Em relação à autonomia, temos 11 dias. Atenção que se tiveres sempre o display ligado, ele vai reduzir aproximadamente para metade. E se começares a fazer o exercício, ligas o GPS, com o GPS sempre ligado, ele aguenta cerca de 21 horas. A nível de características, não te posso dizer que vai apresentar algo completamente surpreendente, mas tem um bocadinho tudo aquilo que faz sentido. E vamos começar por a saúde, onde tens a informação do ritmo cardíaco, da frequência respiratória, tem o monitor do body battery, que na verdade ele vai, com base na informação que vai recolhendo durante o dia, dizer-te quanta energia é que ainda tens disponível, caso queiras fazer exercício. Para além disso, faz ainda a detecção das cestas, portanto, é um ponto aqui bastante interessante, e tem a informação matinal, ou seja, todos os dias, quando acordas, ele vai-te dar quase aqui um resumo de todos os detalhes, analisando-o à noite, também a recuperação que tiveste, portanto, isto é um ponto super positivo, e é aqui uma das novidades da Garmin, que acaba por ter nos equipamentos mais recentes. Em relação à conectividade, tens N+, tens Bluetooth e também Wi-Fi. Em relação ao N+, podes utilizar na perfeição com algumas bandas, da Garmin e também de outras marcas, e também o Bluetooth, obviamente, que podes fazer uma ligação com outro tipo de acessórios. Já agora só que um à parte, eu vou-te colocar aqui na descrição um vídeo de uma das bandas, e neste caso, acabas por ter aqui mais algumas funcionalidades extras, caso faças esta ligação com a banda, ou seja, acabas por ter mais dados focados na performance, e neste caso, se fizer sentido, apenas com esta integração adicionas aqui mais funcionalidades. Se estás a pensar em fazer exercício na rua, tens a detecção automática de acidentes, neste caso, ele está sempre a fazer o registro dos teus batimentos cardíacos, e se registrar uma queda, ele vai enviar uma mensagem, para isso deve estar devidamente parametrizado e ligado ao teu smartphone, para fazer um envio com a indicação do local onde estás. E tens também o live track, ou seja, podes partilhar em direto todo o local ou o percurso que estás a fazer. Atenção, novamente, tens de levar sempre o smartphone contigo para tudo isto funcionar. Caso pretendas levar para o ginásio, ele vai fazer o registro do cardio e também de força, e neste caso, com a contagem automática de repetições. Caso estejas a fazer exercício, ele faz o registro de todo este componente, e depois partilha diretamente com a aplicação. E já que estou a falar da aplicação, claro, ele é compatível com o Strava, podes utilizar sem qualquer tipo de problema. Muito interessante para treino, planeamento e análise, onde tens mesmo a indicação dos exercícios que tu podes fazer. Já agora, é compatível com o Training Picks, ou seja, caso tenhas aqui um treinador que partilhe contigo os planos, tu tens de fazer aqui os percursos, ele vai receber essa mesma informação. E, para além disso, faz treinos intervalados. Contudo, podes ainda utilizar a aplicação, neste caso o Garmin Connect, para criares os teus próprios treinos, e depois fazeres o upload diretamente para o equipamento. Para além do treino intervalado, tens exercícios avançados, e tens a informação sobre a qualidade do teu treino, assim como o tempo de recuperação e o estado de VRC. Em relação às modalidades, muito importante dizer que ele faz o registro de várias vertentes, neste caso não vais ter nenhum problema, seja algo indoor ou outdoor, mas se focarmos um pouco mais na corrida, bicicleta ou natação, tens aqui a informação básica, e neste caso na corrida tens o pace, tens a distância que já percorrestes, a informação das calorias, portanto, todos esses dados depois também são combinados na aplicação de forma simples, mas são aqueles que necessitas. Assim como na bicicleta e na natação, atenção que, para além do registro na piscina, ele também faz o registro em águas abertas, portanto, um detalhe bastante relevante. Em relação à precisão, três pontos. O primeiro relacionado com o sono, onde fiz o registro com o 955, aliás, todos foram com o 955, portanto, não há aqui nenhum ponto que eu posso mencionar crítico, foram mais ou menos os mesmos dados que eu recebi com cada um deles. Em relação ao GPS, o traçado, podes verificar que é muito preciso, aliás, se aliento um ponto que foi na pista, onde, no momento em que eu me desloquei para fora, aliás, onde estava aqui uma pequena casa, e ele faz o registro mesmo quando eu estou dentro da casa, portanto, achei piada que ele chegou mesmo a esse nível de detalhe. Já em relação aos batimentos cardíacos, foi aqui que eu notei a maior oscilação, e se estivermos a falar de um treino muito simples, não há propriamente aqui nenhuma indicação a salientar. Agora, quando existem aqui alterações de velocidade, sim, o registro pode ser ali um pouco ao lado, mas também devido à oscilação do próprio equipamento. Chegou a acontecer, no momento em que eu estava apenas em zona 1, zona 2, ele começar a subir e a registrar ali níveis um pouco acima, fora do normal, para aquilo que eu costumo fazer, mas isso aconteceu apenas uma ou duas vezes. Para além disso, ele tem um conjunto de atividades de lazer e ao ar livre, podes fazer a recolha, e também tem dados muito personalizados sobre Golf. Acabei agora de fazer o exercício, o meu feedback, exatamente no momento em que termino a minha corrida, é que, em primeiro lugar, para quem já está habituado à Garmin, já vai perceber que o funcionamento dos menus, dos displays, da informação que apresenta. Embora seja um pouco mais pequeno o pulso, pelo menos comparativamente com o modelo que eu tenho atualmente, tem informação, não só a basilar, que é aquilo que nós necessitamos, mas também alguma complementar, que nos vai dar aqui mais alguns dados e mais algumas informações relacionadas com a nossa performance. Antes de dizer o que é que eu gostei mais e o que pode ser melhorado, quero convidar-te a passares aqui no canal. Todas as semanas tens novos vídeos e também no Instagram, onde eu partilho um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar e já agora, se quiseres, nos trava para acompanhares os meus treinos. Em relação ao que eu gostei mais, tenho de salientar o Morning Report, que neste caso já tem esta informação aqui adicionada. Depois, o facto de teres aqui uma autonomia que permita algo superior a uma semana. Estamos a falar de 11 dias. O peso e também o tamanho. É um equipamento minimalista e vai dar para aqueles pulsos mais pequenos. Portanto, um ponto interessante. O que é que eu gostei menos? O facto de ele ainda não ter um novo sensor. Acho que poderia perfeitamente já ter. E comparativamente com a versão anterior, perdeu o altímetro. Acho que era algo que deveria ter. Claro que ele depois, na aplicação, podes verificar o registro com base no GPS, mas seria interessante ter altímetro. E agora a minha conclusão. Bem, com base nestes dois pontos negativos que eu mencionei, estamos a falar de um equipamento muito semelhante ao Veno. Na verdade, o que eles fizeram foi retirar aqui esta capacidade de fazer chamadas, estas funcionalidades e o valor está um pouco mais reduzido. O que é que tu acabas por ter aqui? Um equipamento com os sensores e com as métricas da Garmin, pois obviamente que tens a partilha de toda a informação na aplicação. É um equipamento compatível com um conjunto de acessórios e, neste caso, eu diria que a melhor forma de o descrever é que tens aqui esta possibilidade de receber as notificações, as mensagens, ao mesmo tempo tens a informação sobre estas métricas, não tens o altímetro, mas eventualmente também não vais fazer trello e BTT com isto, simplesmente vais correr ou então vais fazer qualquer exercício durante a semana, ao fim de semana. Tens aqui uma autonomia interessante para conseguires colocar isto em prática e, na verdade, tens algo também minimalista no teu pulso, mas com a garantia que tens os dados precisos. É para este tipo de pessoas que eu consigo indicar este equipamento. Neste caso, não é só para iniciantes, tens aqui uma capacidade de evolução, ou seja, não vais estagnar, como, por exemplo, uma banda mais simples, tens algo que permite um caminho para fazeres, portanto, é um equipamento para quem quer algo simples, mas que ao mesmo tempo não quer abdicar deste conjunto de métricas e de estar sempre ligado com o teu smartphone, portanto, com este componente mais lifestyle. Ficas aqui com a minha sugestão. De qualquer modo, queres algo um pouco superior, recomendo que vejas o vídeo que está aqui, que é do Veno. Acaba por ter aqui mais alguns componentes comparativamente com estes que estivemos a mencionar. Espero que tenhas gostado e também, claro, que treines bastante e encontros por aí para o próximo vídeo. Até à próxima.